E na luta para evitar o racionamento, o governo apertou o cerco a produtores rurais e indústrias que usam a água do rio Meia Ponte. Quem desrespeitar as normas pode até ser preso. A ação dos fiscais agora não é mais de orientação, mas sim de punição. A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, deflagrou uma operação para fiscalizar de forma mais intensa as captações de água no rio Meia Ponte. Os alvos são aqueles que usam a água do rio, entre eles produtores rurais e indústrias. A Secretaria de Meio Ambiente vai partir para toda a ação administrativa, que pode incluir autos de infração, lacramento de bomba e apreensão da bomba em caso de reincidência. Os responsáveis pelas irregularidades poderão até ser presos. Por isso é necessário que se respeite as determinações. Irrigação entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã. E todos os outorgados só podem usar 50% do volume autorizado. O Corpo de Bombeiros dará suporte aéreo para a operação. Nós vamos utilizar a nossa aeronave para sobrevoar e achar pontos de difícil acesso. Vamos utilizar os drones da corporação para facilitar o trabalho e onde for necessário as embarcações da nossa instituição. A intenção dessa força-tarefa é evitar que a vazão do rio Meia Ponte, que hoje está em 2.300 litros por segundo, atinja um nível ainda mais crítico. Se essa vazão ficar em 1.500 litros por segundo, será decretado racionamento com possibilidade de rodízio no abastecimento de água. Por isso, cada gota retirada de forma irregular do rio faz diferença. O uso desmedido, descomedido da água gera um problema para toda a sociedade. Então, não se beneficiar em detrimento da coletividade. Ao contrário dessa atitude egoísta de alguns, em Goianira vemos bons exemplos. O produtor rural abriu essa represa no ano passado para aumentar a vazão do rio. Ainda não foi necessário fazer a mesma coisa esse ano, mas o dono do terreno já disponibilizou a água. As ações de fiscalização seguem até outubro, quando é esperado o início do período chuvoso. Bom, e no fim da tarde, o aparelho que registra a vazão do meia-ponte marcou 1.700 litros por segundo, perto do nível crítico. Mas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, a suspeita é que a marcação seja resultado de um erro técnico no equipamento, que tinha passado por uma revisão no mesmo dia. Hoje, a equipe da Semad voltou ao rio com o equipamento de precisão para conferir a situação real na bacia do meia-ponte. E a gente vai continuar acompanhando.